Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Eclésicos. E no vídeo de hoje eu vou divulgar o livro Quando o Céu é o Limite 2, Portais Submersos, do autor Cleberson Cadete. Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Eclésicos. E galera, antes de começar o nosso vídeo já deixa o seu like, beleza? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, o link está aqui na descrição. Porque galera, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. O primeiro vídeo, aconteceu um problema aqui e eu perdi ele todinho. Já estava editando e eu perdi ele. Então, já deixa seu like aí, beleza? Galera, Cleberson Cadete, eu já fiz a resenha do primeiro volume, Quando o Céu é o Limite. E agora estou divulgando o segundo, que vai ter lançamento em breve, beleza? Não, já foi lançado, já está publicado, já é aqui na época, né? E, eu espero poder ler logo esse livro. Então, vamos à sinopse. Quando o Céu é o Limite, o Poetais Submersos, dá continuidade à trilogia do autor, aprofundando os estudos de um físico-teórico, Christian Goldville, que agora é considerado a maior autoridade mundial sobre o efeito transposicional da matéria física humana. O fenômeno capaz de transportar as pessoas de um local para o outro no espaço-tempo. Novos casos, experiências e hipóteses virão à tona, além de outros fenômenos que serão analisados. Dentre eles, o avistamento de monstros marinhos pré-históricos, as dimensões paralelas, os domos dimensionais, o deslocamento temporal, o dom da bilocação, a combustão mono, o fenômeno do terceiro homem, as crianças de olhos negros, a consciência pós-morte, a paralisia do sono, a fotografia da alma, dentre outros. Ademais, o grande colisor de Hadrons, que pode ter iniciado o fenômeno de transposição. Seria possível visualizar as dimensões paralelas? Já pode ter havido no passado uma máquina do tempo? Leia e descubra. Galera, eu não tenho o que falar aqui. Eu leio o primeiro, gente, se você tiver a oportunidade, leia, beleza? O link para comprar esse livro eu vou deixar aqui na descrição. E os mesmos links para você conseguir comprar o volume 2, você consegue comprar o volume 1. Galera, eu li um outro livro do Cleberson, que é até esse aqui, que eu vou fazer a resenha dele mais pra frente. Deixa eu deixar aqui de jeito, ó. Esse aqui, A Arte de Matar, Os Ideais de um Comandante. Galera, é aquele negócio, quando você lê mais de um livro de um escritor, você começa a perceber certas características de escrita. E o Cleberson, eu não sei, assim, eu perguntei, eu conversei com ele sobre A Arte de Matar. Ele falou, assim, que o personagem que ele criou nesse livro é fictício. Porém, os fatos que são descritos nesse livro, são reais. E, assim, no volume 1, ele também faz isso, ele mescla a ficção com fatos reais, entendeu? Da história. Por exemplo, ele cita a Copa de 2010, ele cita um caso da Rússia. Não sei quem já ouviu falar, Death of Pauls, eu acho, que são casos de oito, parece que são sete esquiadores russos que desapareceram. E até hoje ninguém sabe o que foi a causa da morte deles, a forma como foi encontrado o corpo. Existem teorias sobre monstro, Iete, o abominável Homem das Neves, o pé grande. Mas, gente, a forma como ele mescla a ficção dele com a realidade é perfeita. Faz aquele negócio, faz você pensar se aquilo realmente é da mente dele ou se aquilo realmente foi baseado em alguma teoria real. Teoria, né, que tudo... Eu não gosto de falar teoria da conspiração. Mas, assim, se você olhar de certo modo, algumas teorias são, né? Porque, principalmente casos que não tem histórias e as autoridades, elas tentam abafar com uma versão totalmente absurda dos fatos, né? Então, mas não é esse mérito que eu quero entrar. Eu quero dizer o que, gente? Leia. Eu sempre falo pro Cleberson falar assim, gente, você precisa colocar uma advertência nos seus livros. Que pessoas muito paranoicas não podem ler seus livros. Porque, assim, gente, o cara é bom. O método de escrita dele é super... Não é porque é meu amigo, entendeu? Mas, assim, eu curto, entendeu? Eu curto também a história de todos os meus amigos, de autores nacionais, mas os livros dele que eu posso dizer são de livros que eu já li, entendeu? Não é... Ele não me paga pra fazer isso, assim, como ninguém me paga pra eu falar bem quando eu divulgo. Eu falo assim, eu tento sempre aquele negócio de falar bem. Mas, assim, gente, os livros que eu li dele, quando ele me deu esse livro da arte de matar, eu ainda falei assim, Eu não gosto de livro de guerra. Só que, gente, não é uma história de guerra, entendeu? Mas é como se fosse um livro de liderança. Quando eu li a arte de matar, eu me senti até lendo um livro de... Como que fala? Eu me senti lendo Monge Executivo. Eu gosto muito de livros, assim, de estratégia. Eu tenho Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro. E eu tenho um outro aí, que é jovens, que agem mais, enriquecem mais rápido, alguma coisa assim. E, assim, gente, você vê que, assim, eu curto esses livros. E, assim, eu ainda não li a arte da guerra. É um livro que eu quero ler, eu fui pesquisar, mas acabei precisando comprar outro lá, que estava na minha lista. E, assim, eu ainda quero ler, mas eu não sei se ele se baseou nisso, não sei se ele já leu. Mas, assim, é muito interessante, gente. Eu recomendo bastante você ler os livros dele. E tem a mini-biografia dele, deixa eu falar da mini-biografia dele, né? Cleberson Cadete, natural de Brasília, é um escritor de ficção científica, documentário e poesia. Atualmente, na drago editorial, o autor lançou dois livros de ficção científica, que fazem parte da trilogia Quando o Céu é o Limite. Sendo eles Quando o Céu é o Limite e Quando o Céu é o Limite 2, Portais Submersos. As obras abordam a temática da viagem do tempo e no espaço, de uma maneira não tradicional, na qual a própria natureza se encarrega de transportar as pessoas entre dimensões, por meio do efeito transposicional e da matéria física humana, que se tornou comum com o uso de acionais ampliares, manipulação climática e a emissão de gases poluentes na atmosfera, evento conhecido como aquecimento global. Gente, um outro fator também é, se você for ver, nosso mundo tem muitos mistérios. Todo mundo já, não é segredo pra ninguém, que é o Triângulo das Bermudas. Existe um outro triângulo parecido, que parece que está na mesma latitude, na mesma direção, no Oriente, que é chamado até, se eu não me engano, Triângulo do Diabo. E assim, gente, os mesmos casos que acontecem no Triângulo das Bermudas, acontecem nesse Triângulo do Diabo. Então, gente, são mistérios que até hoje ninguém sabe explicar, né? Então, esse é um dos mistérios. Fora outras coisas, né? Que nem esse caso da Rússia. Vários mistérios que envolvem o nosso planeta, né? Eu até estava vendo, esses dias vai sair o filme do Slender. Slender, isso, Slender, que é o Pesadelo Sem Rosto. Gente, muitas pessoas já mencionaram e entrevistaram esse Slender. Muitas pessoas já sonharam com isso. Então, gente, são mistérios, assim, que a gente não sabe. Tem aquele cara, assim, também que invade o sonho dos outros. Então, gente, são vários mistérios. E eu curto o livro dele porque ele trata isso de uma maneira bem, assim, não sombria, mas de uma maneira, assim, científica mesmo. E é bem interessante. Se você curte teoria, livros de teorias, curte ficção científica, esse é o livro que eu recomendo, beleza, galera? Quando o céu limite, dois portais submersos do Cleberson Cadete. Beleza, galera? Os links para a compra desse livro eu também vou deixar na descrição. Beleza, galera? E essa foi a dica literária de hoje. Meus amigos literários do meu Brasil baronil. Se você curtiu esse vídeo, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, que assim o YouTube vai entender que você curte meus vídeos. E sempre quando tiver novos vídeos no canal, o YouTube vai te avisar. Beleza, galera? Se você curte poesia, tem o meu livro, todos os meus trabalhos, livro cristão, livro de poesia, livro de ficção, antologia, de romance. Tá todos os links na descrição. Eu vou deixar os links pra você comprar o livro do Cleberson Cadete, beleza? Tem o Jornal Literário, que é um jornal parceiro aqui do canal. Se você quiser saber mais sobre a literatura, assuntos sobre a literatura, eu vou deixar também o link do site aqui na descrição, beleza? Acesse lá, tem várias notícias, tem indicação de livros também, livros do Wattpad, que é disponível pra você, beleza? Sempre quando você quiser ler livros do Wattpad, a plataforma online, é só você se inscrever lá, tem vários livros muito bons. A maioria que eu divulgo, esse particularmente, ele não está disponível no Wattpad, beleza, galera? Ele não está disponível em nenhuma plataforma. Eu acho que até na Amazon ele está à venda no formato físico, beleza? E tenho as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram, meu Twitter, beleza, galera? Tenho o grupo dos Escritórios Ecléticos no Facebook, se você é escritor, beleza? Ou tem algum vínculo com a literatura, você pode entrar nesse grupo, beleza, galera? Tenho o blog que eu escrevo, darkbooksblog.blogspod.com.br Tenho umas leituras bem legais lá do estilo dark, tem dicas também literárias lá que eu posto lá também pra você. Beleza, galera? E o que mais? Tem o... se você quer divulgar o seu trabalho, se você quer uma ajuda aqui, beleza? É só me mandar o e-mail que está aqui na descrição. Renato.lira.almeida.gmail.com Com o assunto de cão literário, então eu já vou entender que você quer divulgar o seu trabalho. E eu faço esse... eu divulgo o seu livro aqui de forma gratuita, beleza, galera? Tudo demais é só. Gostou desse vídeo? Já sabe, deixa o like mais uma vez. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.